O que você está falando com aquele cara? Eu não quero ver você com ele. Mas eu amo. Você está proibido a ver aquele menino. O que você está falando com aquele cara? Eu não quero ver você com ele. Mas eu amo. Você está proibido a ver aquele machinado. Mas não é você. O que você está falando com aquele cara? Eu não quero ver você com ele. Mas eu amo. Tá proibida ver aquele marginal. Imagina, é você. Parou, pare. Ô, pai. Olha, tem uma coisa tão estranha comigo. É como se tivesse alguém assim dentro de mim. Esse becheiro, filho, sai quando é da sua cabeça. Ô, pai. Eu tô sentindo uma coisa tão estranha comigo. É como se tivesse alguém assim dentro de mim. Esse becheiro, filho, sai quando é da sua cabeça. Tá proibida, não se vê. Conta oi. Tá bom. Ah, me solte. Filho. Solte. Ela é minha. Ah, me solta. Vai sair, meu irmão. Ah, vai sair. Eu tô carregando. Fecha a porta, entra aí, mãe. Carregando. Deixa eu pegar todas as filhas. Tá, pode terminar. É a gente vai. Minha filha, eu vou terminar uma coisa. Quando nem tá pronto. É, mas esse negócio já tá indo longe demais, né? Tá indo. Eu ensaiei as nossas filhas. É, mas eu tô achando que esse negócio com zero, com as coisas, já tá indo longe demais, sabe? Depois, porque ela já ia tirar. Ah, mas eu tô achando que esse negócio é meu irmão. E aí, eu tô achando que esse negócio vai sair. Mas pela parte por onde eu saí. Mas pela parte por onde eu saí. Mas pela parte por onde eu saí.